Oi, primeiro ano, como vocês estão? Estão se cuidando, meus amores? Muito bem. Hoje é sexta-feira, dia 18 de setembro, certo? Estamos encerrando mais uma semana e vamos dar continuidade à nossa matéria de língua portuguesa, certo? Então, vamos lá pegar o livro, pegar o lápis, a borracha e abrir o livro na página 41. Vamos lá? 41. Atividade de número 6. Essa atividade aqui, certo? Certo? Junte as sílabas da mesma cor e forme as palavras. Aqui nós temos um quadro com várias sílabas, certo? E essas sílabas, elas estão coloridas. Algumas de amarelo, outras de verde, outras de roxo, certo? Outras de cinza. Então, nós vamos juntar todas da mesma cor. Por exemplo, a gente tem o que? Três amarelas. Nós vamos juntar essas três sílabas amarelas aqui, ó. Estão vendo? Uma, duas, três. Três. Uma, duas, três. E você vai colocar aqui, ó, na sua cor adequada. Depois da amarela, vem o que? A cinza. Nós vamos procurar todas as sílabas de cor cinza. Olhem só. Uma, duas, três, quatro, cinco, certo? Então, vamos lá. A tia vai falando a palavrinha pra vocês e vocês vão o que? Anotando, certo? A primeira palavra é o que? Nós vamos pegar todas as sílabas que estão em amarelo. Vai formar a palavra campanha. Campanha. Só que essas sílabas, elas não estão em ordem. Elas estão em baralhadas. Certo? Nós vamos procurar tirar elas do embaralho para juntarmos e formarmos a palavra certa. Ok? Primeira palavra. Campanha. Campanha. A segunda palavra são as sílabas que estão em quadrado cinza. Certo? Quais são? A palavra é? Felicidade. Felicidade. Já essa palavra felicidade, ela está em ordem. Sim, e lá nos quadradinhos das sílabas, elas estão em ordem. Certo? Felicidade. Agora, o quadradinho verde. Procurem todas as sílabas do quadradinho verde. Vamos lá? A palavra é? Brinquedos. Brinquedos. Certo? Logo abaixo do quadradinho verde, nós temos o quê? O quadradinho mais, um rostinho mais claro. Certo? Olhem só. Procurem esse rostinho mais claro aqui. Tá bom? Então, a palavra é novos. Novos. Certo? Novos. Agora, lá no próximo quadradinho do lado, nós temos um rostinho mais escuro. Certo? Vamos procurar. As sílabas desse rostinho mais escuro. Então, vai formar a palavra adoção. Adoção. Certo? Botem aí. Adoção. Logo abaixo desse rostinho mais escuro, nós temos o rosa. Cor rosa. Vamos lá? U-za-do-se. U-za-do-se. É a palavra. Agora, vem essa corzinha aqui que parece um amarelinho, olha. Certo? A palavra é criança. Cri-an-sa. Certo? E a última palavra que está em vermelho, está em quadrado vermelho, é fazer. Vejam aí. Fazer. Certo? Então, se você não tiver terminado essa atividade, você dá pausa no vídeo e depois você volta, que a Tia vai estar aqui explicando as outras atividades para você, tá? Agora, vamos para a atividade de número sete. Classifique as letras das sílabas a seguir, escrevendo V para as vogais e C para as consoantes, certo? Então, aqui. Vocês podem perceber que aqui nós temos a palavra fé-li-ci-da-de. Elas estão, pessoal, separadas em sílabas. Aqui nós temos a palavra felicidade. A primeira sílaba fé, depois li, depois si, depois dá, depois dé. Felicidade. Então, aqui nós temos o quê? A palavra separada em sílaba e nessas sílabas nós temos duas letras, certo? Estão vendo? Duas letras. Nessas letrinhas aqui de baixo, você vai colocar C ou vai colocar V, certo? Se a primeira letra for o quê, é uma letra F. F é uma consolante ou é uma vogal? F é uma consolante. Então, lá de baixo, você vai colocar a letra C de consolante, porque consolante começa com a letra C. Então, F, você vai colocar uma letra C de consolante. E do ladinho tem a sílaba, perdão, a letra E, certo? E é uma vogal ou uma consolante? E é uma vogal, certo? V de vogal. Logo do lado, nós temos o quê? L e I. L é o quê? Consolante ou vogal? Se for consolante, você vai colocar a letra C. Se for vogal, você vai colocar a letra V, certo? Mas nós não temos a letra C como vogal. Não, a letra C é uma consolante. E a letra I? A letra I é uma vogal, então você vai colocar V de vogal. Na próxima sílaba da A, D é o quê? Vogal ou consolante? D é uma consolante. E A é uma vogal, então vai ser C, V, certo? D, a sílaba D. D é uma consolante. É, é uma vogal, certo? Então, o que nós podemos perceber nessa palavra felicidade? Nós temos, olha, toda sílaba é acompanhada de uma consolante e de uma vogal. Olhem só, fé, consolante e vogal. Li, consolante e vogal. Si, consolante e vogal. Dá, consolante e vogal. D é, consolante e vogal. A palavra de baixo nós temos o quê? Brinquedos. Essa palavra brinquedo, ela está dividida em sílaba, igual a palavra felicidade que nós acabamos de fazer, certo? Então, você vai colocar, vai fazer a mesma forma que você fez na palavra felicidade. Embaixo, é embaixo de cada letrinha, tem um quadradinho para você dizer se aquela letra é uma vogal ou uma consolante. V de vogal, C de consolante, certo? Então, façam das palavras brinquedos e da última palavra campanha, certo? Agora, no oitavo, você vai o quê? Escreva com letra cursiva as três palavras da questão anterior. Então, a questão anterior foi essa que eu pedi para vocês fazerem de colocar vogal ou consolante, vogal ou consolante, certo? Então, as palavras são felicidade, que você vai colocar aqui, campanha, brinquedos, sempre respeitando essa margem aqui, tá bom? Do espaço claro com letra cursiva, não esqueçam, tá bom? Vou solicitar para vocês que façam a página 42, certo? E depois nós vamos corrigir, ó. Um beijo bem grande.